É complicado. Não é. O que precisa pra investir? Um real e o Itaú. Hã? No Itaú, a partir de um real você investe em CDB, fundo de renda fixa, multimercado. É? E eles te recomendam o melhor produto pro seu objetivo, sendo do Itaú ou não. Um real e o Itaú, é só isso. Cafézinho? Não, obrigada. Prefiro investir o dinheiro. Um real e o Itaú. É tudo que você precisa pra investir. Itaú, feito com você. Tchau.